sejam breves para poder atender o máximo de colegas possíveis. Obrigado. Muito obrigada. O texto é melhor. Quero começar dando boas-vindas ao Andário, ao Nostela, ao Gabriel. Meu nome, da Nádia Campeão, que foi minha coordenadora de campanha até o momento, do Renato, que dirigiu meu partido por muitos anos. Eu primeiro quero agradecer a cada um de vocês pela cobertura que fizeram da nossa pré-cancinha nas últimas 32 semanas. Nós tivemos a oportunidade de apresentar um conjunto de opiniões ao Brasil e, dentre essas opiniões, durante os últimos oito meses, nós sempre fomos, ou a minha candidatura sempre foi porta-voz de uma opinião bastante importante para nós militantes do PCdoB. Nós sempre buscamos ser porta-vozes da ideia de que era necessário construir uma saída conjunta, uma saída unitária, para as candidaturas do campo progressista no nosso país. Não foi nenhuma nem duas, foram muitas as vezes que eu fui porta-voz dessa opinião e já algumas vezes havia dito, em primeiro lugar, que gostaria muito, inclusive, de não fazer parte da chapa. Por quê? Porque não fazer parte da chapa em um determinado cenário poderia ser uma candidatura com ainda mais unidade do nosso campo público. Esse foi o esforço do PCdoB no último ciclo. Várias foram as vezes que nós dissemos, seja pela nossa presidência, seja a partir da minha candidatura, que eu não seria óbvio para a unidade do nosso campo. E, portanto, no último domingo, como vocês acompanharam, depois de conversas que foram muito longas, inclusive porque nós fizemos todos os movimentos necessários para que a chapa fosse o mais amplo possível, que reuníssemos o maior número dos partidos do nosso campo, mas no final da noite de domingo, então, de forma muito animada, a nossa militância, e nós decidimos que nós comporíamos a chapa junto com o Partido dos Trabalhadores. Nós, hoje, legalmente, nós teremos uma chapa composta por Lula, que é o candidato do PCdoB e do PT, e com o Haddad de vice. Por várias razões, né? Eu quero falar tudo isso antes que eu sei que todos vão perguntar. A principal delas é porque nós consideramos que é absolutamente legítimo e justo que o interlocutor do presidente Lula seja alguém que coordena o seu programa de governo e que é militante e dirigente, foi prefeito dessa cidade que nós nos situamos, um excelente prefeito, e que é militante do Partido dos Trabalhadores. Então, o nosso acordo político, como vários de vocês já verbalizaram, e eu vou terminar dizendo isso só para explicar, porque alguns perguntaram como é que é mesmo, como é que não é. Ele é um acordo em que nós, do PCdoB, ocuparemos a vaga de vice em qualquer um dos cenários. Eu torço para que, em 1º de janeiro, a justiça decida que eu tomarei posse como presidente da república, vice-presidente da república, com o Luiz Inácio Lula da Silva na presidência, mas eu e o Haddad estamos prontos para vencer a eleição em qualquer cenário. Então, a decisão do PCdoB é a decisão daqueles que acreditam que nós venceremos a eleição e conseguiremos juntos retirar o Brasil da crise, que afeta de forma tão dramática o conjunto do povo brasileiro. Obrigada. Eu queria dar uma boa tarde a todos e dizer que me sinto muito confortável aqui na presença de três mulheres que eu admiro demais, a começar pela minha companheira de 30 anos, a Ana Estela, a minha vice-prefeita predileta, a Nádia Campeão, e a nossa vice-presidente, a partir de agora, que é a Manuela D'Ávila, que é uma companheira que eu também acompanho já há bastante tempo. Quando eu era ministro, ela era deputada federal, eu pude acompanhar o seu trabalho como uma liderança expressiva na Câmara dos Deputados. Acho que a Manuela foi muito feliz. Tem muitos valores que nos unem, há muitos mesmo, mas tem um que é importante frisar nesse momento. Nós dois somos pessoas desprendidas em proveito de um projeto em que nós confiamos. Por que eu digo isso? Porque da mesma maneira que a Manuela disse, eu não preciso estar na chapa em proveito de um projeto para transformar o Brasil, para resgatar o Brasil, eu também não preciso estar na chapa para isso acontecer. Eu estou representando o presidente Lula, que como vice-presidente, candidato a vice-presidente, tive a honrosa tarefa de representá-lo nessa circunstância, e assim que ele for, tiver a sua candidatura homologada, nós vamos estender o tapete vermelho, que eu trabalho em quarta-cora, né, Manuela? para a Manuela ocupar o meu lugar. E vai ser um dia de glória vê-la junto ao presidente subir a rampa de caralho e governar o Brasil. Então, demonstrar aqui que não existe aqui projeto pessoal, o que existe da nossa parte é a ideia de que nós precisamos resgatar o Brasil, que vamos fazer todo o esforço coletivo para que isso aconteça. O Brasil está numa situação muito difícil, o projeto que está em curso é repudiado pela população, a população quer voltar a ser feliz, quer voltar a ser feliz com o Lula presidente, Manuela vice-presidente. Tenho convicção de que nós estamos apostando no projeto correto para o próximo período. Nós estamos aqui irmanados em torno desse ideal. E os outros ideais, né, que nos unem e sempre nos uniram, né, esse, vamos dizer, é uma novidade para o país. Políticos desprendidos, né? Mas nós temos uma história junto, né? A PCdoB e PT tem uma história de 40 anos juntos. Desde a fundação do PT, ele é aliado natural do PCdoB e vice-versa. Então, o fato de nós termos mantido a nossa aliança, mesmo em condições absolutamente adversas, né, e lamentamos que essa frente não seja ainda mais ampla, que nem todos tiveram a mesma compreensão de unidade em torno do Lula, que é compreensível e respeitável, mas a nossa compreensão é de que nós temos um ponto de governo que vai ser agora ajustado, né, Manu? Nós temos até dia 15 para sentar com as nossas equipes. Tem muita coisa boa que não consta no programa do PT, tem muita coisa boa do PT que não consta no programa do PCdoB. Vamos fazer um ajuste de texto para que ele seja o mais representativo do desejo, né, desse campo progressista se inscrever no dia 15. Fizemos uma convocação conjunta para que todos nós estejamos 15 de agosto lá em Brasília para protocolar o pedido da candidatura do Lula, né? Vamos estar juntos no dia 15, e eu tenho certeza que o país compreende esse nosso gesto, essa nossa perseverança, resiliência em defender esse que é o maior líder político da história do país e que está sofrendo uma perseguição política, né, injustamente. Então nós estamos irmanados em torno de uma liderança como Lula e de um ideal de sociedade expresso nos nossos problemas. Obrigado. 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 A senhora, desde que lançou a sua candidatura, você falou que não seria o óbvio para a unidade e gostaria de notar todos os partidos da esquerda. O PCdoB na última semana também fez várias reuniões com todos os partidos para tentar essa unidade, mas no final o PDP continuou com o Ciro Bônus, só com bolos, o PSB ficou neutro e o PCdoB se alinhou ao PT. Por que abrir mão da sua candidatura, mesmo não tendo havido a unidade da esquerda? Porque nós acreditamos que essa é a saída que mais reúne condições de vencer as eleições. Então, eu sempre falei, junto com a ideia de que era necessário a construção ou uma saída unitária do nosso campo, que também era necessário que nós compreendêssemos que não temos o direito de perder a eleição. Essa é a chapa que vai vencer a eleição, nós vamos construir juntos essa vitória. E essa é a razão do que nós construímos. O Brasil vive uma crise severa, o impacto da crise nas mulheres e nos homens brasileiros é muito grande para que nós pudéssemos, o que seria quase um luxo para manter a minha candidatura, não reunimos, não adicionarmos mais força para vencer as eleições. Nós achamos que juntos temos mais força, temos mais condições de vencer o pleito. Quase um luxo para vencer o pleito. Também uma pergunta que o Fernando Haddad poderia responder é que quantidade de recursos a campanha do PT pretende investir na candidatura presidencial? Tem aí o processo de arrecadação, mas assim, quantidade do fundo voluntário, fundo eleitoral? E que medida essa quantidade muda, pelo fato da vice lá na frente ser uma mulher, a Manuela, que tem aquela questão da cota, da cota das candidaturas femininas poderem ser usadas com a candidatura presidencial? Não sei como é que o PT está discutindo essa questão de uso dos recursos. Na nossa parte, legalmente, a nossa vaquinha foi uma vaquinha para financiar. Nós arrecadamos 40, tivemos um conjunto de gastos, enfim, uma premissa da sua pergunta, que é chamar a campanha que nós faremos juntos de campanha do PT, se ela fosse uma vaquinha para a minha candidatura, eu usaria para financiar a minha candidatura que os presidentes, legalmente, for possível. Mas essa não é uma dúvida real, porque a vaquinha foi apenas para a pré-campanha. Mas como eu serei candidata a vice-presidente, eu poderia também arrecadar para a minha campanha, né? Aliás, é uma boa ideia que a gente faça duas vaquinhas, a da candidata a presidente, os dois vice, arrecade mais e o povo participe e a gente reuna mais condições financeiras também de fazer a campanha. Eu, na verdade, desde domingo, estou dando aula ainda. Hoje eu vou lá, estou saindo daqui correndo para o INSPER para negociar minha licença. Então, eu não estou apropriado para te responder. O PT tem um fundo eleitoral, todo mundo é público, né? E vai usar o fundo eleitoral, tem uma discussão sobre a divisão disso, que é para tudo, né, o fundo eleitoral. É para deputado estadual, deputado federal, governadores, presidentes, senadores. Então, é um fundo que, às vezes, parece grande, mas, na verdade, quando divide por todo mundo, as campanhas ficam, na minha opinião, corretamente, muito mais modestas. Eu sempre fui a favor de campanhas muito modestas, com financiamento público. Então, eu não saberia se dizer, nesse momento, qual o percentual do fundo que vai ser destinado para as candidaturas. Mas, até para isso, tem teto estabelecido, tem como você superar o teto. Bom dia, candidato Silvan, revista Fórum. Minha pergunta, acho que é mais para o Haddad, afinal, o PT está aparenteando a participação nos debates. Eu queria saber, ter uma atualização de como está essa questão. Ontem, a Justiça negou a participação do Lula no debate da Blunt, quinta-feira. Havia a possibilidade do próprio Haddad tentar participar, mas a Blunt não colocou Haddad entre a lista de convidados ainda, não tem nada com relação ao PT. E, mais cedo, hoje você deu uma entrevista já ao Blogueiros, mais cedo também você citou algo como um debate paralelo, tentar paralelamente ao debate fazer uma discussão. Eu queria que você detalhasse um pouco isso, desse uma atualização sobre o que o PT vai tentar na Justiça com relação a você ou ao Lula, com relação aos debates. Para mim, a legislação é muito clara. O artigo 16A do Código Eleitoral diz o seguinte, nós vamos apresentar no dia 15 o protocolo para registrar a candidatura Lula. O que diz o artigo 16A? Que mesmo uma candidatura subjúdice, se ela vier a ser contestada por um partido ou pelo Ministério Público, essa candidatura mantém todas as prerrogativas e direitos de uma candidatura que não esteja sendo contestada. E é óbvio que tem que ser assim, porque uma candidatura subjúdice, senão todo mundo ia entrar em uma ação para bloquear a campanha. Então, ela subjúdice, ela mantém as prerrogativas. Então, a partir do dia 15, na minha opinião, o PT, aí eu não sei se os advogados não têm essa orientação, mas eu até sou um dos advogados, não sei se a minha posição vai ser vencedora, mas a partir do dia 15, o Tribunal Superior Eleitoral passa a ser a instância correta de dirimir dúvidas como essa. Hoje não existe ainda o protocolo, a partir do dia 15 haverá um protocolo e nós devemos recorrer à Justiça Eleitoral para aplicar o código eleitoral. Agora, o meu entendimento, não sei se vai ser o entendimento do Tribunal, o meu entendimento e a leitura é bastante simples, ela garante que uma candidatura subjúdice tenha rigorosamente as mesmas prerrogativas de direitos. E é textual, inclusive em TV e rádio, está mencionado lá com todos os meus letras. Então, o Lula teria, até o deferimento ou não, espero que seja o deferimento do seu pedido, teria o direito de participar de tudo. E a lei é clara, inclui rádio e TV. Então, nós queremos o Lula e rádio e TV, defendendo seu programa, defendendo a sua candidatura. O debate está avante, prefeito. Para isso, eu não sei te dizer que, conforme eu disse, eu não... Ele é anterior ao pedido de registro, então eu não sei como os advogados vão tratar dessa questão específica. Agora, nós, e o Manoel, eu fiz uma entrevista coletiva com um blogueiro, né? E nós fazemos um debate programático na quinta, né? Se nós não viermos a participar do debate da banho, nós vamos fazer um debate da banho, boa, aqui. E nós vamos ganhar a audiência, nós podemos ganhar a audiência. Vamos passar o... Boa tarde, Guilherme Gonçalves, da Rádio Nacional, ABC. Desdobrando um pouco, minha pergunta é outra, mas eu quero detalhar... Se isso, a resposta do Haddad trata do judicial, se negada a participação do Lula, como é que vocês vão fazer para negociar a participação de Haddad com os debates representantes do Lula junto às emissoras? Você tem algum plano em relação a isso? Agora, minha pergunta é... Manoel, hoje está circulando nas redes sociais que você foi vítima de machismo. Eu queria poder começar a enxergar isso. E também nas redes sociais já tem uma resposta do PT em relação à brincadeira de que o vice é Pablo Itari. O que é que essa preocupação é a brincadeira? Primeiro, com relação à pergunta do machismo, é engraçado como as pessoas que são machistas e preconceituosas, elas só conseguem formular qualquer raciocínio a partir da lógica delas. Então, na lógica dos machistas, uma mulher, como eu, presidida por uma outra mulher, como é a Luciana Santos, nós não podemos ter reuni-condições em debate político nos partidos e me indicar a candidata vice. Agora, nada de fatos para as conservadoras, né? Quando alguém do meu próprio estado foi indicado a vice do Alckmin, foi motivo de festa uma mulher na chapa, mesmo ele estando em um determinado lugar bem abaixo nas pesquisas. Aí, quando uma mulher é indicada a vice do primeiro colocado nas pesquisas, eles dizem que isso é machismo. Na verdade, isso não é machismo. Na verdade, isso é machismo deles, evidenciando a condição de não respeito às minhas decisões. E isso é também medo de ter uma mulher na vice-presidência da República, que é o que vai acontecer. Aliás, eu me dei conta hoje de manhã, de forma muito feliz, que das tarefas honrosas que me caberão no próximo ciclo, uma delas é que eu vou morar no Palácio do Jaguru. E hoje, então, na verdade, na vida real, quem vai tirar o tema do Jaguru sou eu, porque a próxima coletora a gente vai ser eu. Ah, e sobre o Pablo Vittar, eu até achei engraçado, porque ele até, o Pablo já falou que quer fazer o show da nossa tosta, você viu a reposta? É um filme, não é? Porque tem um meme, depois tem o vice é o Haddad e depois tem a, mas deixa eu fazer o show da tosta, já tá convidada. Haddad, pelo menos no Taguru pode ter o show, acho que vai ter toda a encionada, né Haddad? Haddad, vamos lá, é Gabriel Prado, da Globo News. Queria saber se em caso de impugnação da candidatura do ex-presidente Lula, se o senhor tiver que virar o plano A, o senhor já tem traçado essa estratégia de como fazer isso na prática, com viagens e exposição, até pra ter um apelo, tanto quanto o apelo do ex-presidente, popularmente falando, em outros estados, essa falta de apelo que o senhor preocupa, como é que o senhor pensa nesse plano B, que pode virar um plano A na prática? Bom, qual que é a orientação que nós vamos seguir? Nós estamos defendendo um projeto. É óbvio que quem personifica esse projeto é, repito, a maior liderança política da história do Brasil. Isso aqui é comum no APC do IPT, ninguém discuta isso. Lula é a maior liderança, a maior expressão política da história do país. Então nós estamos defendendo um plano de governo que foi forjado a muitas mãos. Vamos compatibilizar no que precisa com o programa do PCdoB, que é muito bem-vindo. Mas diria pra você que sem sombra de dúvida, 99% do que está nos dois textos é comum. Então, se tiver alguma coisa pra ajustar, é muito pouco. E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a rodar o país mesmo com esse programa na mão. Eu e a Manuela, e toda a militância, nós vamos rodar o país. Rodar o Nordeste, rodar o Sul, com essa mensagem de que nós queremos resgatar a soberania nacional, resgatar a soberania popular, resgatar o desenvolvimento com a inclusão, denunciar o que está acontecendo com o Lula, sem medo nenhum de assumir posições em relação ao que está acontecendo. Então é isso que nós vamos fazer. E no momento adequado, nós vamos tomar uma decisão. Mas eu disse e repito, pra mim vai ser um dia muito especial, o dia que a candidatura Lula foi registrada, e eu ceder meu lugar pra essa grande companheira, Manuela D'Ale. Vai ser um grande dia pra mim. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nós somos companheiros há muitos anos. Nós temos décadas de militância comum. Ninguém aqui tem projeto pessoal. Nós temos um objetivo que é resgatar o país, pros brasileiros e brasileiras, e sem deixar ninguém pra trás. Nós, se alguém pensa que nos ofende falando de Pablo Vittar, tá enganado. Pra nós, uma ideia de LGBT, negros, quilombolas, indígenas, nós não somos, mas a nossa vice aqui é diferente do vice de Bolsonaro. Nós estamos escolhendo uma vice dos nossos sonhos. E não quer deixar ninguém pra trás, não. Quem tem apelo, eu não sei se... Não, então, é esse que nós estamos defendendo, né? Você tem que perguntar da falta de apelo, você tem que perguntar da falta de apelo pra todos os outros, menos pro nosso candidato. Porque ele tá cheio de gente aí sem sal, querendo ser presidente da República. Tá em relação ao senhor, não é o Haddad. Posso fazer? Por favor. Laura Caprione, dos Jornalistas Livres. Eu queria fazer uma pergunta pro Haddad, mas também pra você, Manuela. O programa que o PT apresentou, ele, a meu ver, ele radicaliza uma série de questões em relação às gestões passadas do PT. Duas delas são muito importantes. Por exemplo, a questão dos bancos e a questão da mídia. A questão dos bancos, o Lula sempre foi um cara que disse que os bancos nunca lucraram tanto quanto sobre os governos do PT. No entanto, vocês estão propondo uma mudança completa na forma de remuneração dos bancos e na forma de cobrança dos juros. E outra coisa é na questão da mídia. Quer dizer, a mídia hiperconcentrada foi muito pouco afrontada durante os governos do Lula e da Dilma. Eu queria saber como é que vocês pretendem realizar essa mídia oligopolizada e tal? Como é que vocês pretendem mudar esse status quo que a gente tem no Brasil? Vocês dois, esteve a pergunta a Manoela, porque sei que ela também é crítica em relação a essas duas questões. Como na prática vocês pretendem fazer isso? O que a gente quer é desenvolvimento. Nós queremos nos mirar nas experiências internacionais mais desenvolvidas. Não tem cabimento, nenhuma coisa nem outra. O ligopônio não faz sentido em nenhum lugar do mundo, nem de meios de comunicação e muito menos bancário. Sem concorrência, sem pluralidade, não tem democracia nem econômica, no caso dos juros, nem política, no caso dos meios de comunicação. Então, o que nós queremos? Mais e não menos. Nós queremos mais crédito, não menos. Nós queremos mais vozes podendo se manifestar, não menos. Nós estamos levantando a legislação do mundo desenvolvido. E a legislação do mundo desenvolvido impede uma série de coisas políticos mandar em meios de comunicação como aqui. Sempre tem uma família que é dona de um meio de comunicação importante. E pior, que detém um espaço do noticiário que é considerado em qualquer lugar do mundo para além da diversidade. É uma monocultura que nós vivemos. nós só temos, nós só somos expostos a uma opinião sobre qualquer que seja o tema. Qualquer que seja o tema, só tem uma opinião sendo veiculada. Não dá para ser assim. É propriedade cruzada, monopólio da informação. Isso tudo nós temos que avançar, não é contra ninguém. Isso é a favor. Vai gerar mais emprego para jornalistas, não menos. Por que os meios de comunicação concertados estão demitindo cada vez mais sobrecarregando vocês de trabalho? Todo mundo aqui que trabalha, trabalha 16, 18 horas para manter um emprego. Não era melhor ter mais pluralidade, mais empregos, uma jornada de trabalho mais adequada? Então, como nós defendemos trabalhadores, a gente inclui os jornalistas na categoria de trabalhadores. Vamos defender vocês. É com mais oportunidades de emprego. Vocês têm que ter mais liberdade para se expressar. vocês não podem ter poucos patrões, nós temos que ter muitos. Nós podemos ter cooperativas de jornalistas, nós podemos ter rádios comunitárias fortes no país. Por que não ampliar o mercado de trabalho de quem lida com informação? Está aí abril, não é? Agora, ontem, mais 500 para a rua. Quer dizer, se a gente não fizer alguma coisa, então, estou falando de concentração, estou falando de propriedade de político, que tem, que bota a laranja lá para ser dono de meio de comunicação, que na verdade é dele. Estamos falando de fomento a rádios comunitárias, a cooperativas de jornalistas, e estamos falando de uma coisa muito séria. As agências internacionais, que mantêm sites de noticiosos no Brasil, estão ameaçadas por uma ação direta de inconstitucionalidade movida por jornais brasileiros, que querem tirar do ar. sites como o País Brasil, o BBC Brasil, o The Intercept Brasil, estão ameaçados pela nossa imprensa. Essa que nos acusa de censura. Estão censurando agências internacionais, invocando o dispositivo constitucional que obriga a ter 70% de propriedade de brasileiros natos. Agora, como é que os jornais locais têm o coragem de pedir proteção para o Supremo contra a bem-vinda concorrência de outros empregadores que estão fomentando a pluralidade e a diversidade no nosso país. E os bancos, gente, vão combinar 300% de taxa de juros, 200% de taxa de juros com a inflação a 4% e ninguém se indigna. Saiu uma reportagem essa semana da The Economist dizendo que o Banco Brasileiro é o único que ganha com crise ou sem crise. Com crise ou sem crise, a taxa de lucro dos bancos é a mesma. Eles não perdem nunca e praticam spreads que são absurdos. População, 60 milhões de brasileiros no cadastro negativo, como é que você sabe um cadastro negativo pagando 100% de juros ao ano com uma inflação de 4? Rendimento do trabalho caindo, desemprego recorde, como é que faz? Então, se a gente não entender que o crédito é um mecanismo de desenvolvimento e o Lula foi sempre o defensor disso. No governo Lula, o crédito se ampliou com proporção do PIB como em nenhum outro governo. Nós chegamos a 30% do PIB de crédito, saindo de 10%. Então, as alavancas do desenvolvimento democrático é crédito. tanto econômico quanto político. Por isso que a gente fala de meios de comunicação. A informação fidedigna e crédito barato para a propriedade mudar de mãos, para as pessoas conseguirem empreender, para as pessoas conseguirem consumir. é assim que a coisa funciona no mundo inteiro. Então, Laura, eu acho que não é assim, eu não acho que é radical do ponto de vista democrático. Se você usar essa terminologia, nós estamos querendo radicalizar a democracia, tanto do ponto de vista da informação quanto do ponto de vista do crédito. Mas isso é uma radicalização que todo o país desenvolvido fez, no sentido de modernizar as relações sociais no país. Uma parte grande do que o Haddad fala com relação à democratização da comunicação, que acho que é a parte da pergunta que eu queria comentar, que é prevista na Constituição. Então, nessa eleição, muitas das defesas que nós faremos são defesas relacionadas à Constituição de 88, para que ela siga sendo o nosso principal instrumento da democracia, mas também para que ela valha naqueles aspectos que ela nunca foi cumprida, como é o tema da regionalização da mídia. O Brasil é muito diverso, né, gente? Alguns estados que têm práticas diferentes de produção de conteúdo, sabem, o pessoal do cinema sabe, todas as áreas que são relacionadas à comunicação sabem o impacto que tem. As novas tecnologias, por exemplo, a forma como nós governamos e garantimos no marco civil de internet, a neutralidade de rede e a ideia de que todos são iguais e que não tem conteúdo prioritário, também é uma forma de garantir, de forma radicalmente democrática, que as novas tecnologias sejam tão democráticas quanto, do ponto de vista do imaginário daqueles que as criaram. Então, assim, pensar comunicação hoje é pensar reformas de muitos aspectos, né, Laura? Não é só a ideia que nós tínhamos há quantos anos? 15, quando eu formei em jornalismo, já faz 15. Mudou bastante, né? E a gente tem que, a legislação brasileira acompanhou isso no último período também. Pessoal, a gente só vai responder mais a uma pergunta, porque eu tenho que dar aula. Então, não tem jeito. A partir de amanhã, talvez eu esteja licenciado, mas eu tenho que ir lá. Ricardo Galhardo, do Jornal do Estado de São Paulo. Prefeito, tudo bem que o PT, vocês têm dito, o próprio presidente Lula disse ontem, por meio da senadora Gleisi Hoffman, que ele é o candidato, em dia 15, vocês vão registrar, mas existe a possibilidade concreta de ser candidato, de ser impugnado pela justiça eleitoral. A minha pergunta é a seguinte, o senhor tendo sido escolhido para ser o vice, o senhor acha que isso é um indicativo de que se o Lula for impugnado, o senhor é o substituto? Olha, eu fui convidado para ser vice, e aceitei com muita honra, porque já me sinto honrado com o que aconteceu, não precisa acontecer mais nada na minha vida para eu me sentir honrado de figurar o lado do Lula num momento desse. Para mim, é muito difícil visitar o Lula, muito difícil acompanhar o que está acontecendo com ele. É um sofrimento pessoal, que causa muita indignação, a gente sai de lá com uma garra danada para brigar, mas ao mesmo tempo coração apertado, porque não é fácil o que está acontecendo, não é simples, nem nós vamos naturalizar. Então, do meu ponto de vista, eu recebi o convite do presidente para se figurar como vice nesse momento, sabendo que no momento do registro, a candidatura da Manuela, vice-presidente, se impõe. E é esse o pacto que eu fiz com ele. Não tem nada para mim disso. Estou muito confortável com essa situação e quero dizer que estou seguindo até o exemplo da Manu. Porque a Manu em todo momento falou, eu sou candidato, mas em nome de um projeto, em nome de uma composição, em nome de uma atualização mais ampla, o meu posto aqui está à disposição. E nós dois, vocês podem resgatar o noticiário do começo de novo para cá, nós dois somos talvez as pessoas que mais lutamos pela criação dessa frente. E pagamos um preço por isso. Nós estávamos dispostos, os dois, a tocar a frente mais ampla possível. Está certo? Então não tem essa disputa. Segundo a Gleise, o Dula disse que o senhor está em estágio probatório. A Gleise já me deu uma nota 10 no primeiro dia de estado. O meu Dula falou hoje e você falou muito bem. Só para a gente, quando eu era ministro da Educação e eu era deputada, eu tive a Norte que era em Nova do Estado. Então se eu ver a lei que está aprovada com Nova 2 já está aprovada. Vai ser efetivada por seis meses e depois ele é efetivado. O prefeito vai nos deixar em opção do compromisso, mas a Manu vai responder mais três aqui. Então, Sérgio, vamos pedir para os colegas que se inscreveram aqui. Tá bom. Te inscrevo. Parabéns. Só para registrar aqui então, tá? A Mariana, depois o Paulo Moreira e a Leite, a Kátia Seabra, o André do Knockout e a Carol da Carta Capital e depois o Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mariana do Peral Púlpura Gente, eu gostaria de perguntar Na sua opinião Obrigada Eu gostaria de perguntar Se você acha que a gente tem a chance De uma coalizão em esquerda Qual a possibilidade de retomar um diálogo Com os candidatos do Gomes Se é que existe uma vontade para isso E agradecer que você foi até a minha casa E dar uma entrevista, obrigada Obrigada Na verdade nós do PCTB Sempre ressaltamos o papel Que as candidaturas do nosso campo Cumpriram e certamente cumprirão No primeiro turno das eleições E o nosso esforço Será para que nós estejamos No segundo turno Mas o nosso compromisso é o compromisso De diálogo desse campo O esforço para que as relações De solidariedade e de respeito Sejam mantidas nessa primeira etapa Da eleição Porque é o adequado Sempre que falam sobre nós Acho que é bom que a gente reflita Que metade do povo brasileiro Não tem candidatos Então eu particularmente Vou seguir viajando o Brasil todo Não para pegar voto Nem de Ciro Nem de Gomes Mas para pegar Para falar com as pessoas Que ainda não escolheram os candidatos E que querem abrir mão da política Eu fiz uma escolha há 20 anos De acreditar que a política É um instrumento de transformação Então tem metade do povo Que está tentando achar que não é Eu vou tentar falar com eles Que é assim que a gente vai poder Tomar o Brasil Devolver o Brasil ao povo brasileiro O Paulo sentado Por causa das câmeras do povo Eu queria perguntar Só uma questão Eu tenho homenagem Ao Gabriel Como é que a gente Uma das grandes derrotas Que o país sofreu Foi a mudança na lei do pré-sal Porque praticamente entregamos As reservas de petróleo De mão beijada E uma coisa escandalosa Eu queria saber Que ideias a gente tem Que planos a gente tem Para recuperar essa riqueza Que é um símbolo Desse período que a gente está enfrentando E que certamente A recuperação Poderá ser um símbolo De novo para o período Que vocês pretendem abrir no Brasil Então Paulo Sabe que nós Do PCdoB E nós Registramos Enfim No dia primeiro Nós apresentamos Um pré-programa Porque ele não chegou a ser homologado Com alguns temas Relacionados ao Brasil Para nós A cadeia de petróleo De gás E toda a indústria relacionada A isso é estratégico Para pensar Ou para que a gente Possa refletir um projeto Aquilo que nós chamamos De novo projeto nacional De desenvolvimento No final Eu me sinto à vontade Para falar E se eu cochichava com a Nádia Que eu sou candata Serei candata vice Então caberá E cabe justamente ao Haddad Que é o porta-voz Do presidente Lula Que expressa O conjunto de opiniões Né, Gabriel Relacionados Aos temas Do candato Que não serei eu Serei candata vice Mas como nós Fomos signatários De forma comum De um documento No final do ano passado Que chamava-se Um novo projeto Nacional de desenvolvimento Sei que esse tema Da indústria De petróleo e gás Da cadeia relacionada Ao petróleo e gás É estratégico Na visão de todos Os candidatos Do nosso campo Né, então Acho que Creio que será tratado Com essa centralidade No nosso próximo governo Porque nós somos aqueles Que querem Que o Brasil se desenvolva De forma soberana E pensar Em soberania Também pensar Em como Nós Podemos explorar Da melhor forma As nossas riquezas Não delegar isso A outras nações Boa tarde Manoela André do Nocaute Eu gostaria de saber A sua opinião Sobre o papel do vice Hoje no Brasil Você acredita Que o vice Ganhou outra importância Depois do golpe? O vice sempre é importante A composição de uma chapa É um instrumento político Nós tivemos Um vice extraordinário No primeiro ciclo Que governamos O ex-vice-presidente José de Alencar Um homem que sempre lutou Na indústria brasileira Que há muito tempo Talvez a marca Quando a gente pense nele Eu particularmente Que fui deputada Com ele de vice Sempre me lembro dele Como militante Dos muros baixos É uma questão estratégica Para o desenvolvimento Do país Então o vice sempre foi importante Eu serei alguém E trabalharei Para ser alguém Exatamente como eu sou hoje Uma militante do nosso povo Então qual é o papel do vice? É auxiliar o presidente Auxiliar o presidente É governar o Brasil O Brasil tem desafios gigantescos Não são poucos os desafios Que nós teremos No próximo ciclo Então como eu jamais Me associaria Ao que houve de pior Na história Da vice-presidência Do nosso país Que é a traição Ao Brasil Ao povo brasileiro Aos interesses Do nosso povo E ao presidente Porque é uma traição múltipla São muitas as traições Numa única traição Trair o presidente Para poder trair o povo E ao Brasil É essa traição Que está vinculada A uma outra Então como eu jamais Me associaria a isso Eu serei uma vice-presidente Parceira Para trabalhar E para fazer Com que o Brasil Se desenvolva Esse é o papel Que eu imagino Pessoal Nós temos mais quatro E tem que encerrar Porque está acabando a água E quando acaba a água A gente tem problema Comigo Então a Kátia Depois a Carol Da Carta Capital O Sérgio do Globo E o Tiago da Jovem Pan Oi Kátia Eu queria fazer uma pergunta Do ponto de vista prático Que é o seguinte Na conformação do Estado O Haddad O Lula não está Poder participar De debate E o Haddad Está conseguindo Por enquanto E o tempo De TV Que vai ficar À disposição Da chapa É a metade Do que o tempo É menos da metade Do tempo Que o Alckmin vai ter Eu queria saber Como é que você Pode fazer Mas vocalizar Para explicar Para o eleitor Que vocês são Os representantes Do Lula Tem algum mote Que vocês vão adotar Eu já vi Informação de que Haddad é Lula Lula é Dade Vocês têm Alguma organização Já Um calendário de viagens Vocês vão para o Nordeste Como é que vai ser isso Porque vocês dois São do Sudeste Sul Desse eixo Como é que vocês vão fazer isso Era isso Eu queria saber Do ponto de vista prático Já viu um meme Que está circulando Na internet Que diz que nós somos Um verdadeiro trintex Então a gente vai trabalhar Viajar o Brasil todo Como todos os pré-candidatos Serão homologados Os candidatos E alguns dias farão Então essa será A nossa rotina Viajar Conversar com o povo Na condição E no espaço Que ocuparmos Em cada um dos dias Porque nós temos Uma decisão Temos uma espera Real Para o desfecho Jurídico Desse episódio Então eu e Haddad Estamos Creio eu No lugar que Sempre tivemos Eu há 20 anos Sou uma militante social Até que seja Que haja um desfecho Que eu me torne Vice-oficial do presidente Lula Esse será o meu papel Na campanha Uma militante do PCdoB Que vai percorrer O Brasil inteiro Levando a mensagem Que nós acreditamos Que o Brasil Pode voltar A ser feliz Carol da Crédito Capital Deputada Durante a pré-campanha Você falou Sobre Que sabia O seu papel Como única candidata A presidência Depois do impeachment Da presidente Dilma Eu queria saber Como você vai trabalhar Com o seu eleitorado Que tinha esse sonho De ver A candidata Com a cabeça chapa Você continua candidata Agora na condição de vice Como você vai conversar Com essa eleitorada A partir de agora Um pouquinho antes De subir Para a coletiva Eu fiz uma live Nas minhas redes sociais Justamente falando sobre isso Eu compreendo Todos nós Quem é o candidato Quem é militante Da candidatura O pessoal do partido Todos nós Vemos e gostamos De ver verbalizadas As nossas ideias Mas eu também Sempre falei Que mesmo diante Da relevância E da justeza Que eu considerava A minha candidatura A maior urgência Que nós temos É de vencer as eleições As mulheres do Brasil Elas enfrentam cotidianamente Uma situação De desemprego crescente As mulheres Ficam problemas Muito concretos Nesse Brasil em crise Eu tenho estudado E me dedicado A estudar Os impactos específicos Da crise E das saídas Que são adotadas Por governos Como é o governo Temer Como seria Um governo Alck Porque não será Mas qual o impacto Das medidas adotadas Por esses projetos Ultra liberais Na vida das mulheres Não são as mulheres As que mais perdem Com a reforma trabalhista Como foi feita Metade das mulheres Já não conseguiam O emprego Depois Ou no primeiro ano De vida dos filhos Qual o impacto Da emenda condicional 95 Na vida das mulheres Que à medida Que o Estado Diminui São as punidas Com isso Porque são as que Deixam o trabalho Porque não tem uma creche Ou são as que Saem mais cedo Do trabalho E depois são punidas Por isso A espera de uma consulta No sistema único de saúde Então as medidas Que o outro lado Defende São medidas que punem Sobretudo as mulheres A crise é sobretudo Cruel conosco Com as mulheres E eu estou na candidatura Que tem mais chances De barrar esse projeto Essa será a discussão Que eu farei Com as pessoas Que felizmente Me abraçaram Durante os oito meses Que eu fiz campanha E que sabem A relevância De nós colocarmos No centro do debate Sobre desigualdade No Brasil A questão de gênero Para mim Essa é uma questão central O combate à desigualdade E a desigualdade brasileira Na minha interpretação Também é estruturada Assim como é estruturada Regionalmente Também é estruturada A partir das questões De gênero e raça Então eu estou muito tranquila Porque é preciso Barrar esse projeto Pelas mulheres Pela nossa dignidade Para que nós Geremos empregos Para que as mulheres Tenham trabalho Para que as mulheres Parem de enterrar Aos montes Os seus filhos Como fazem todos os dias No país Que tem 62 mil mortos Em situações violentas Por ano Boa tarde Sérgio Rojo Aqui Sérgio Rojo Estou muito na frente Eu queria saber Saber o seguinte As de A A ideia de fazer Já tem um calendário Por onde começaria Se as viagens Seriam juntas Entre o senhor E o Haddad E se E se vocês pretendem Também já que vocês Estão no mesmo campo Conversar com o senhor Gomes Para ter um impacto De inauguração Entre as candidaturas De vocês E a candidatura deles Pelo menos inicialmente E o Bolo também Teria um impacto Nessas três candidaturas De inauguração Da minha parte Do Haddad Esse pacto Sempre existiu Nós fomos dois Nós fomos duas pessoas Que sempre dialogamos Com o Sírio Seria um querido amigo meu Foi deputado comigo Nós tivemos juntos Em muitas campanhas Então esse pacto Já está feito O problema é dele? Não, nunca foi Felizmente Jamais Ele atacou Nem a mim Nem que eu saiba Não falo pelo Haddad Mas que eu me lembre Também jamais Teve nenhum estremecimento De relação Com ele Assim como foi O ministro Do presidente Então Da nossa parte Jamais isso existirá Em nenhum momento E a nossa agenda Ela está sendo construída Ela vai ser as duas coisas Vai ser junto E vai ser separada A gente precisa falar Com mais gente Então a gente vai estar Separado E eventualmente A gente vai estar junto Como são as agendas Em geral Dos candidatos Nossa situação É completamente Mas é melhor Porque a Celeste E a gente vai estar Nós estamos Não somos dois Viajando por aí Por todo o Brasil Vamos respeitar o microfone Por favor Para o pessoal Seguindo inscrito Nós nos encontramos Nessa condição Pela primeira vez Em estado de São Paulo Agora Boa tarde deputada Tiago Muniz Na Rádio Jovem Pan Deputada Duas perguntas Uma de ordem mais Burocrática E outra de ordem política Burocrática é Dia 15 A chapa A ser registrada É Lula E Manuela Esse é o Ou não Porque para mim Ficou pouco claro Qual é o momento Então que ocorre A substituição Quem é que encabeça A chapa Como é que vocês Vão produzir esse processo E a segunda Só de ordem política A senhora Como vice Em qualquer oportunidade Foi uma condição Que o PCdoB Colocou para que Fosse feita a aliança Obrigado Nós Juridicamente O registro da chapa Será Lula E a Dade E é o desfecho Dessa situação Que é uma expectativa Grande de todos nós Nesse momento Que existe o desfecho Que o presidente Não tiver a candidatura dele Homologada Registrada Aí eu assumo Uma condição De vice-presidente Porque nós achamos Que é o razoável Que o interlocutor Do presidente Lula Seja alguém Que é um dirigente Um filiado Um ex-prevente Dessa cidade Que coordena Um programa de governo Que seja do partido dele Que é o Haddad É razoável Eu há 20 anos Fiz uma opção De me filiar Ao PCdoB Então eu represento Nós temos projetos Muito próximos Para o Brasil Mas eu sou representante Desse conjunto De ideias Na chapa E o interlocutor Do presidente Lula Deve ser alguém Muito afinado Com ele Alguém do seu partido Alguém que coordena O seu programa de governo Então a transitoriedade É relacionada A isso Ao desfecho Da situação E ao registro dele Porque como disse o Haddad A legislação Para nós é clara À medida que existir O registro dele Ele tem o direito De estar na TV Então ele registrado Ele ocupará Esse espaço E conseguirá De forma mais direta Ser seu próprio interlocutor Nós O PCdoB Nós somos um partido Que não atua Dessa maneira A condição Para nós Nós estabelecemos Um diálogo aberto Vocês todos Cobriram esse diálogo Com relação A única candidata Que sempre Em todas as páginas De jornal Em todas as matérias Era questionada Da continuidade Ou não Era eu E não era por defeitos nossos Era pela franqueza Com a qual nós tratamos Desse tema Nós sempre colocamos Sim Pode ser que não seja Em qual contexto Não será E nós construímos Uma saída unitária Para o nosso campo Então não é Nós tratamos as coisas De forma muito franca Porque é melhor Quanto mais nós falamos Diretamente com vocês E vocês como interlocutor Do meio de campo Com o povo Mais o povo Vai ouvindo Adquirindo consciência E acompanhando mais de perto Os processos políticos É melhor se for assim Muito obrigado pessoal Muito obrigada gente Boa tarde Obrigada por acompanharem E nos vemos muito Da próxima vez E nos vemos